Essa meditação foi feita para que você atraia ainda mais rapidamente tudo o que você deseja para a sua vida. Sinta profundamente a emoção e visualize cada frase que escutar, lembrando que o universo não entende palavras, e sim vibrações. Quanto mais você escutar esse áudio, mais rápido essas afirmações criarão a sua realidade, porque você estará regando as sementes que estamos plantando no jardim fértil do seu subconsciente. Respire profundamente, Prestando atenção no caminho que o ar faz para entrar dentro do seu corpo e preencher os seus pulmões. Então expire e se entregue. Relaxe o seu couro cabeludo e a sua testa. Feche os olhos suavemente, Sentindo como é bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto, Dos seus olhos e dos seus lábios. Solte o maxilar e relaxe a base da sua língua. Solte e abra a garganta e relaxe a sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce pelos seus braços, Amaciando os músculos. Passa pelos cotovelos e vai até as mãos, Os dedos e chega à ponta dos dedos. Se você sentir as pontinhas dos dedos formigando, Saiba que é a sua própria energia que pulsa. E o seu corpo relaxa cada vez mais. Então, agora, deixe suas costas relaxarem. Sinta como os músculos vão ficando pesados. Visualize sua coluna vertebral perfeitamente alinhada. Agora, inspire profundamente e ao expirar, Relaxe o seu peito. Suas costelas estão flutuando. Relaxe o seu estômago e sinta a paz e calma na área do abdômen. Então, agora, deixe os quadris relaxarem. E a sensação desse relaxamento vai fluindo para as suas coxas, Soltando os pesados músculos das coxas. Relaxe os joelhos e a batata da perna. Leve o relaxamento pelos calcanhares, Para os pés e para os dedos dos pés. Sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado, mas parece que está flutuando. E agora, a sua pele relaxa. Vamos, então, para o interior do seu corpo, Deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas emoções E sinta a paz na sua mente e no seu corpo. É fácil promover mudanças na minha vida. É fácil promover mudanças na minha vida. É fácil promover mudanças na minha vida. Eu quero, com muita alegria, Me desapegar do que há de negativo no meu passado. Eu me livro de todas as cargas do passado. Me sinto livre e leve. Meu espírito se sente livre e leve. Eu escolho os meus pensamentos. Então, agora, eu escolho a alegria. Eu escolho o riso. Eu escolho o entusiasmo. Eu escolho a autoestima. Eu escolho a compreensão. Eu escolho a compaixão. Eu escolho a bondade. Eu escolho a amizade. Eu escolho o amor. Eu conheço o meu valor. Eu escolho a saúde. Eu escolho a prosperidade. Eu escolho a plenitude e a satisfação. Eu escolho o sucesso. Eu escolho o lado luminoso da vida. Eu escolho o perdão. Eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor. Eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida. E em todos os meus relacionamentos. Do mais casual e superficial. Ao mais permanente e íntimo. Eu escolho sempre a harmonia e a comunicação amorosa. Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas. Sou um canal aberto para as ideias divinas. Estou aprendendo que eu sou merecedor. Eu mereço tudo de bom. Agora, deixo para trás todos os pensamentos negativos e restritivos. Eu liberto todas as limitações dos meus pais. Eu os amo e vou além deles. Eu me permito ir além de suas opiniões negativas e de suas crenças limitadoras. Eu agora também me liberto dos medos e preconceitos da sociedade em que eu vivo. Na minha mente, tenho liberdade total. Agora me dirijo para um novo espaço de consciência em que estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou disposto a criar novos pensamentos sobre mim e sobre a minha vida. A minha nova forma de pensar se transforma em novas experiências. Eu sei e afirmo que estou de acordo e alinhado com o poder próspero do universo. Portanto, agora prospero em uma série de maneiras. Um vasto conjunto de possibilidades se apresenta diante de mim agora. Eu mereço a vida, uma linda vida. Eu mereço amor, uma abundância de amor. Eu mereço boa saúde. Eu mereço viver confortavelmente e mereço prosperar. Eu mereço a alegria e a felicidade. Eu mereço liberdade para ser tudo o que eu posso ser. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço e aceito receber tudo de melhor que o universo tem a me oferecer. Eu vejo quaisquer padrões de resistência dentro de mim apenas como algo a ser largado. Eu sou o poder do meu mundo. Eu sigo o fluxo das mudanças que ocorrem na minha vida da melhor maneira possível. Eu me aprovo à medida em que eu mudo. Sei que estou fazendo o melhor que posso. A cada dia está ficando mais fácil. Me alegro por estar no ritmo e no fluxo da minha vida em constante mudança para melhor. Bem no fundo do meu ser há um poço infinito de amor. Eu agora permito que esse amor flua para a superfície. Ele preenche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, meu próprio ser. Se irradia de mim em todas as direções e retorna para mim multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais tenho para dar, porque a fonte é inesgotável. O uso do amor faz com que eu me sinta bem. É uma expressão da minha alegria interior. Eu me amo, portanto, cuido do meu corpo com carinho. Eu facilmente escolho alimentos e bebidas que me nutrem. E então meu corpo responde com peso equilibrado, saúde e energia vibrantes. Eu pratico exercícios de maneiras divertidas. Reconheço meu corpo como uma máquina maravilhosa e magnífica e me sinto privilegiado por viver nele. Eu me amo, portanto, me proporciono um lar confortável que preenche todas as minhas necessidades e é prazeroso de se estar. Eu preencho os cômodos com a vibração do amor, para que todos os que entram, inclusive eu, sintam esse amor e sejam nutridos por ele. Eu me amo, portanto, trabalho com algo que realmente gosto de fazer, que usa dos meus talentos e habilidades criativas. Eu me amo, portanto, penso de maneira afetuosa sobre as pessoas, pois sei que aquilo que dou me é devolvido multiplicado. Eu só atraio pessoas plenas de amor no meu mundo, pois elas são o espelho do que eu sou. Eu me amo, portanto, perdoo e me liberto por completo de todas as experiências do passado e estou livre. Eu me amo, portanto, vivo na plenitude do agora, experimento cada momento melhor, sabendo que meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois sou um filho amado do universo e o universo cuida de mim agora e para todo o sempre. Eu sei que está tudo bem no meu mundo. Eu sei que está tudo bem no meu mundo.